Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando mais um vlog, já tomei café, já editei vídeo, tá salvando pra eu poder subir pro canal e agora eu vou trocar de roupa porque eu ainda estou de pijama e aí eu tenho bastante coisa pra fazer hoje, fiz umas anotações pra eu não esquecer, chegou bastante coisa, chegou algumas coisinhas também da Maelle, eu quero mostrar pra vocês, uns sapatinhos que meu Deus do céu, vocês não tem noção, eu até chorei, novidade né, eu choro por tudo, mas enfim, bora passar mais um dia comigo, já te convido a se inscrever no canal, nas redes sociais, me acompanhar lá nas minhas outras redes que eu estou sempre lá aparecendo nos stories e lembra de curtir porque vocês sabem que é muito importante, né, então para aqui um pouco, dá uma curtida, ajuda a coletar, aqui, né, agora eu tenho alguém pra criar, então curte aí o vídeo, tá bom? E simbora, deixa eu trocar de roupa, tá bom? Bom, eu troquei, mas troquei por outro pijama, porque uma das coisas que eu preciso fazer é tirar foto da barriga, né, porque eu estou gravando de semana em semana, então eu preciso tirar foto da barriga, porque amanhã eu preciso tirar foto da barriga, porque amanhã eu preciso tirar foto da barriga, então é com esse pijama que eu sempre estou fazendo, para depois fazer uma comparação, sabe? Então eu faço aqui na sala, e aí bora lá fazer. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Vai ficar ali e fogão pronto Tirei uma roupa do varal E vou levar lá Preciso dobrar, mas não vou dobrar agora não Vou levar pra lá só É como se eu tivesse esperado toda a vida Pra te embalar, pra te embalar, pra te embalar Então, se inscreva no canal Vou comer aqui, ó, vou comer aqui, ó, vou comer aqui, ó, vou comer aqui, ó, dois pãozinhos, com bastante ovo, enchia em cima E outra coisa, né? Vou falar pra mim, né? tento pedir o que, meu Deus do céu, o que eu mais recebo é isso. Nina, eu quero enviar alguma coisa, eu quero o seu endereço. E aí pra eu não passar meu endereço, né, porque a gente nunca sabe quem tá nos assistindo, eu criei a caixa postal. Então, vou colocar aqui a caixa postal pra quem tava pedindo, que queria enviar alguma coisa pra Maele. Fui lá, foi uma dor de cabeça, porque eu ainda tinha aquela de São Paulo, eu já tinha cancelado, mas ainda tava amarrado, sabe? Ai, tiveram que ligar lá, ai, tive que voltar de novo, enfim. Tá aberto, tá aqui a minha nova caixa postal, e é isso. E agora eu vou tomar meu café, que eu tô com fome, eu acordo já varada de fome. E aí eu tô comendo tudo certinho, igual a nutricionista passou, que é a Fran, vou deixar aqui. Ela é minha nutricionista, me passa tudo, meu Deus do céu. E ela passou uma... um plano alimentar, que não é difícil, sabe? Pra mim tá sendo super de boa levar essa... essa... essa nova alimentação, né? Até porque já era tudo que eu comia já, só algumas coisas que tirou e acrescentou outras coisas. Então tá super de boa. E aí eu vou deixar o contato dela aqui, Flavinha falando. Vou deixar aqui o contato dela, se você quer emagrecer ou precisa de ajuda de uma nutricionista. Ela faz atendimento online, então é bem legal. E, nossa, eu amo as consultas que eu faço com ela. Então é isso, deixa eu tomar meu café e já já a gente conversa. Levantei, truquei de roupa. Deixa eu colocar meu celular pra carregar. Porque esqueci de colocar à noite. Coloquei um vestido aqui, gente, que ele tava na mala. Lembra que eu mostrei a mala de tentante? E aí, uma amiga minha me lembrou que eu usei esse vestido no casamento dela. E ele era comprido em mim. Olha como é que tá agora, por causa da gravidez. Olha só. A parte aqui, ficava aqui. E olha aqui embaixo. Ai, gente, a barriga tá enorme. Ficou. E nem acho que vai dar muito, ó, porque ele já tá apertadinho, sabe? Você vai usar por esses dias, que não vou conseguir usar muito não, porque ele já tá apertadinho aqui. Vou passar óleo de coco no meu cabelo. Dizem que o cabelo de grávida fica maravilhoso, né? Meu não tá assim, não. Tô achando que ele ficou mais ressecado. E não posso parte e falar que cai bastante, né? Eu vou passar óleo de coco nas pontas. E aí, mais tarde, eu tomo um banho de tarde e lavo ele. Vou deixar o dia inteiro com óleo curtindo nas pontas, sabe? Então, bora lá. Eu tenho óleo de coco que eu deixei aqui próprio pra isso, sabe? Pra usar só no cabelo. Aí, ó, passo aqui, dou uma esquentadinha na mão. E bora passar nas pontas desse cabelo. Não passo na raiz, porque o meu cabelo, a raiz já é oleosa, sabe? Então, eu só costumo passar nas pontas mesmo. Na metade pra baixo, assim. E o cabelo fica tão maravilhoso depois, gente. Se eu lembrasse de fazer isso sempre, sabe? O cabelo ia ficar maravilhoso. E vocês viram vídeos meus com os cabelos pretos compridão, né? Gente, eu não consigo mais ter cabelo preto e muito menos comprido. Já deu pra mim. Por mais que fique legal e tal, mas eu não gosto mais, assim. E eu já tô doida aqui pra cortar. Pra mim já tá grande demais, sabe? Já quero cortar. Mas vou esperar, acho que a Maia ali nascer. Pra fazer isso. Acho que eu não vou cortar agora, não. Vou deixar pra quando ela nascer. Pra dar uma levantada no ânimo da pessoa aqui, né? Na autoestima e tal. Porque eu sei que depois do pós-parto, depois do parto, né? Algumas coisas acontecem aí, mas já tô repreendendo desde agora. Que pra mim vai ser muito tranquilo. Mas também se não for, a gente sobrevive, né? Todo mundo sobrevive. Porque eu não, né? Mas eu tô tentando já me preparar pro que vem aí. Tenho assistido muito vídeos de mães que acabaram de ter bebê, sabe? Essas coisas. Pra eu assistindo. E já pegando dicas, sabe? Eu tenho assistido muito a Grace Brígida. Porque a Alice tem pouco tempo, né? E a Grace tem muito o meu estilo, assim, de vida e tal. E eu tenho assistido muito ela. Peço dicas pra ela. Eu não vou te dar pra Grace. Me tira uma dúvida disso e daquilo. É muito bom. Bom, agora eu vou prender ele. Ele tá bem ensopado, ó. Tá vendo? E aí eu vou deixar ele presinho. Aí o dia inteiro. Curtindo esse óleo de coco aqui. Em tudo. O único problema é quando você faz, ó, passar o óleo de coco. É que você não pode usar nada quente depois. Tipo, prancha, sabe? Essas coisas assim. Porque queima o cabelo. Porque por mais que você lave e tal, o óleo ainda fica, né? Então... É bom ficar uns dois dias até você lavar de novo o cabelo. Tem bastante cabelinho novo nascendo. Dizem que é normal também, né? Na gravidez. Nasce muito cabelo. Já que eu tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho usado. De protetor solar. Eu tenho usado esse protetor solar aqui, ó. Que é o Minisol. Esse aqui foi uma amiga minha que indicou. Ela usou na gestação dos bebês dela. E aí eu tô usando esse. Tô usando de creme pra prevenir estria. Tô usando esse aqui do Mamãe Bebê. Paguei R$36,00 nele. E aí na promoção no aplicativo, sabe? Então, tô usando ele. E junto esse óleo da Biol. Biol U? Biol. Sei lá como é que eu falo. Tô usando ele que aí eu faço uma misturinha e passo na barriga. Esses são os produtinhos que eu tenho usado agora na gestação. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. I've kept my heart inside a box. Threw away the key. You've found your way under my skin. Deixa eu mostrar pra vocês que chegou aqui, ó. Eu comprei esses organizadores de gaveta, tá vendo? Pra Maelle. Que aí eu vou colocar os bores e as calças dela, sabe? Aqui. Aí eu vou... Comprei numa super promoção. Aí acho que veio 10 aqui, se eu não me engano. E se vocês quiserem, eu vou deixar até o link aqui embaixo de onde que eu comprei. Tem lá na minha lojinha da Magazine. E aí... Olha só outra coisa também que chegou. Pera aí. Olha aqui, gente. Maelle nem nasceu e tem mais sapato que eu. O pessoal do Maglu mandou pra mim, gente. Pra mim não, né? Pra Maelle. Esses sapatinhos que vão de zero até oito, nove meses, se eu não me engano. Olha, gente. Esse aqui tem renda. Esse aqui é o meu favorito. Olha pra isso. Meu Deus. E os preços deles são incríveis. Tem sapato de 14 reais, sabe? Esse aqui é tipo um chinelinho, ó. Ai, meu Deus. Tem um tenizinho. Então tem vários tamanhos. E os preços são super acessíveis. E tem alguém aqui. Ai, meu Deus. Você tá amando o sapato da sua irmã. Ele vem aqui e fica cheirando. Tem sandalinha. Olha esse aqui, gente. Que é pluma. Ai, meu Deus do céu. Coisa mais linda. E aí eu vou deixar o link deles aqui embaixo também. Porque eles estão com promoções, sabe? Então é incrível. Amei esses sapatos, gente. Minha filha já tem sapato. Céu. Sapato da sua irmã, filho. É. O sapato da sua irmã. Esse botinho que eu amo. Amo. Oi, gente. Sabado por aqui. E já estamos fazendo algumas coisas. Beto tá lavando o banheiro. E eu coloquei umas roupas pra bater. Lá vem uma lucinha. Ainda continuo, né? No meio repouso. Não posso fazer muito esforço ainda. Beto, como eu falei, tá lavando o banheiro. Na verdade, agora ele foi pegar comida. Porque chegou. A gente pediu hoje. Comida. E aí, mais tarde, a gente vai levar o cofre na praça pra ele brincar um pouco. Aí, na volta, dar banho nele. Hoje a gente vai dar banho em casa. Porque ele tá com uma alergia na pele. Aí a gente quer ver se trata em casa. E... E é isso. Arrumei a cama já também. Preciso dobrar umas coisas. Deixa eu mostrar o quarto da Maia ali, gente. Tá ficando cheio de coisa. Olha só. Tudo que tá chegando dela, eu tô colocando aqui, sabe? Essa cama vai lá pro outro quarto. Esses móveis aqui vão ficar na casa dos meus pais guardados. Por um tempo. Aí a gente vai levar pra lá. Esse gaveteiro eu vou colocar ali embaixo. Porque vai ficar as minhas maquiagens nessa. E nessa aqui vai ficar as coisas da Maelle. Aí aqui em cima eu vou fazer de trocador, sabe? Como tem esse móvel e ele é planejado, não tem como sair. Eu vou colocar o trocador aqui em cima. Porque a altura fica muito boa pra mim. Eu não fico curvada, sabe? Eu fico certinha pra poder trocar ela aí. E os negócios de higiene ali do lado. Aí essa cama vai pro outro lado pros meus pais. Minha sogra quando vem aqui. Mas vai ficar sem cabeceiro. Porque eu não cabe com a cabeceira. O outro quarto é mais... É... Menor. Eu não sabia. Mas enfim. Tudo que tá chegando da Maelle eu tô colocando aqui. Tem mais essa caixa também que eu já mostrei pra vocês. Tem ali também. Eu acho que eu já mostrei os sapatinhos que chegou pra ela. Se não eu mostro pra vocês depois. Enfim. Eita, Jesus. Vixe. Acho que bateu. Bateu, amor? Nossa, que susto. E... Teve barulho mesmo. E aí... Fala oi. Pessoal. Oi. Pessoal. Para de graça. É... Aí tem mais coisas dela aqui também, ó. Que eu preciso levar pra lá. E aí a cama vai continuar aqui. O Beto trabalha por aqui, ó. E aí quando o pessoal vem, só vem pra dormir mesmo, né? Então não tem problema ficar a cama aqui. E essas coisas a gente vai passar pra lá. O Beto tava querendo fazer hoje, mas... Não sei não se a gente vai mudar já essas coisas pra lá. Enfim. Aí aqui vai ficar só o guarda-roupa, a cômoda, e o berço, e uma poltrona, né? Aí aqui eu vou usar pra também colocar algumas coisas de... Que vai me facilitar, sabe? Pra dar banho nela, arrumar ela por aqui. Ai, tô ansiosa. Aí esse guarda-roupa vai ser dela, esse lado aqui. As coisas do Beto vai pro closet, porque tem espaço lá. E esse aqui vai ficar com coisas de inverno, sabe? Casacos, blazers e tal. E aí vai ser mais ou menos isso. As coisas aqui no quarto dela. E o closet tem bastante espaço. E eu vou também fazer uma limpa novamente de roupas. Então vai dar pra ficar nós dois lá, porque é muito grande, né, gente? Fica sobrando espaço. Deixa eu almoçar, porque chegou nossa comida. Saímos pra ir lá levar o cofre na praça. Ó a chuva que tá caindo. O maior pé d'água. Aí o Roberto agora inventou da gente deixar ele tomar banho de chuva, porque ele vai tomar banho de qualquer jeito em casa, né? A gente comprou uma assopradora, eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Mas enfim. Aí ele nunca tomou banho de chuva. Aí o Roberto falou, vamos levar ele assim mesmo. E eu e ele tomamos um banho de chuva. Então tá, né? A gente vai fazer isso. Joga ele lá no porta-mala na volta, né? E aí pronto, né, copo? Você vai tomar seu primeiro banho de chuva. Meu Deus do céu. Bora. A chuva acabou parando, gente. Tá só uma garoinha, mas o Roberto foi assim mesmo. Pra ele desestressar um pouco e aí depois tomar um banho gostoso. E dormir a tarde inteira. Ai, o Roberto vai soltar ele. Soltou. Ele ama brincar, gente. O bom é que ele não gosta de ficar perto da gente, sabe? Ele não sai pra longe. Mas isso que é bom. Ele tá me procurando. Tenho certeza. Vou pegar a bolinha dele. Joguei a bolinha pra ele. Isso aqui é tipo uma praça. Eles cercaram, sabe? Aí ficou bem legal. Mas não é a de cachorro que a gente sempre vai, sabe? Vamos lá. Chegamos. E aí já tem alguém aqui tomando um banho. Quentinho. E aí depois a gente seca ele com um soprador. Depois quando a gente pegar eu mostro pra vocês. E eu vou tomar um banho. Porque sair, né? Do bó tem que tomar um banho. Ó, esse aqui é o secador. O soprador que a gente comprou. A gente comprou pela internet. Aí vem o cabo. E aí ele é um jato meio morno assim, sabe? Aí seca muito rápido, ó. Vamos ver quanto tempo que eu vou gastar pra secar o cofre. Vem cá, filho. Vem cá. E tem alguém seco. Eu acho que demorou mais ou menos uns 30 minutos. Eu acho mais ou menos. Não sei. Não marquei muito bem. Mas ó, tá sequinho. Seca muito rápido, gente. E se o cachorro é pequeno, seca mais rápido ainda. Eu vou ver se eu acho o link da onde. Eu acho que foi no magazine. Compro tudo lá. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Se eu não lembrar, vocês me cobram aí nos comentários. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí os meus dias. Vou deixar o link todos aqui embaixo de tudo que eu comentei pra vocês, tá? Lembra de curtir, de se inscrever no canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.